As princesas da Disney são conhecidas no mundo todo, sendo amadas inclusive por todas as gerações. Mas é claro que existem aquelas curiosidades sobre elas que nem todos conhecem, né? Por isso eu quero trazer aqui pra vocês algumas delas. Inclusive vocês vão saber quais são os critérios pra que uma personagem se torne uma princesa da Disney. Você aí sabe o que precisa pra isso? Pra entender, fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Então já deixa o seu like por aqui, se inscreve no canal se quiser continuar recebendo vídeos assim e bora falar de alguns fatos curiosos sobre elas. Bom, por enquanto, a Branca de Neve ainda segue sendo a princesa mais jovem entre as personagens. Pra quem não sabe, ali no filme ela só tem 14 anos. E ela também é a única que tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood, hein? Tendo recebido a Lee em 1987. Sendo a primeira de todas, não teria como não marcar história. A Merida do filme Valente é a única que tem irmãos homens, sabia disso? Sendo que são três no total, e todos são mais novos do que ela. Eles se chamam Harris, Hubert e Remis, e são os príncipes do reino. Quem não se lembra desses três pestinhas, não é mesmo? E olha essa aqui, né? Porque entre todas as princesas, só uma delas tem tatuagem. Até porque a maioria é menor de idade, né? E ela é a Pocahontas, que tem uma no braço direito. E cá entre nós, seria até engraçado ver uma delas com o braço todo fechado, né? Eu sei que você nunca parou pra reparar nisso, mas entre todas as princesas, a Tiana e a Mulan são as únicas que são canhotas. É uma curiosidade bem aleatória, né? Mas provavelmente muitos de vocês não sabiam disso. A Tiana, inclusive, surgiu da inspiração de uma funcionária da própria Disney. No caso, a estagiária Jamie Milner. A dubladora original da personagem, que é a Anika Nonny Rose, também acabou inspirando algumas características da princesa, como por exemplo, suas covinhas e o fato de ser canhota. A princesa Aurora, de A Bela Adormecida, é a que tem menos tempo de fala entre todas elas, sabia disso? No total, a protagonista fala só por 18 minutos. Isso é bem pouco, né? Comparado às que falam bastante, como por exemplo, a Bela e a Rapunzel, que são duas tagarelas. No bom sentido, né pessoal? Se você conseguiu reparar, viu que as clássicas cenas de dança das princesas de A Bela e a Fera e A Bela Adormecida, tem os mesmos traços de animação. Os animadores usaram as cenas da Aurora e do Príncipe Philip como base para criar a da Bela e da Fera. Na verdade, a Disney fazia bastante essas coisas no passado, né? Copiar cenas das próprias animações anteriores e incorporar em filmes novos. E com as princesas, é claro que não seria diferente. Bom, nunca foram revelados publicamente quais seriam os critérios para que uma heroína da Disney fosse colocada na franquia das princesas. Algumas pessoas pensam que as personagens precisam pertencer a algum tipo de linhagem real, ou por nascimento ou por casamento, né? Só que se a gente for lembrar, a Mulan vem de uma família comum e não casou com nenhum príncipe. E pô, ela é uma das princesas mais conhecidas da Disney, inclusive a minha preferida. Outros ali pensavam que os fatores principais fossem ser protagonista do seu filme, só que nesse caso, a Jasmine não seria considerada. Da mesma forma, se cantar músicas durante o filme fosse um dos critérios, a Merida não seria uma princesa também. Dito isso, vemos que pra ser uma princesa da Disney, ou seja, fazer parte da franquia de produtos princesas da Disney, as personagens são escolhidas apenas com base na grana que elas podem conseguir pra marca. Se a exclusão da Jane do filme Tarzan e da Esmeralda de O Corcunda de Notre Dame já não deixam isso claro, as ausências de Anna e Elsa é prova disso tudo. Ao contrário das outras princesas, essas duas protagonistas de Frozen são mais lucrativas sendo vendidas à parte, por causa do grande sucesso da marca Frozen. Isso quer dizer então, que o único motivo pra fazer parte da franquia princesas da Disney é o lado comercial das personagens. Infelizmente, é assim que funciona, né? Falando agora da Cinderela, segundo alguns boatos que rolam nos estúdios, ela seria a princesa favorita do Walt Disney, o criador de todo esse universo. Ele mesmo já teria dito em um momento que a cena que ela muda magicamente de vestido era a sua favorita entre todas as animações que já tinha produzido. Tudo bem que ele não viu muitas outras que vieram depois, né? Mas de fato, o filme da Cinderela, até aquele momento, se destacava bastante. Bom, eu já citei isso em um outro vídeo por aqui, né? Mas vamos lembrar que a Ariel é prima de segundo grau do Hércules. Já que o seu pai, né? O rei Tritão, é sobrinho do Zeus, que é o pai do Hércules. Por isso, o Tritão e o Hércules são primos de primeiro grau e a Ariel e o semideus são primos de segundo. Eu já falei isso por aqui, mas seria muito legal um crossover entre esses dois personagens em um filme, hein? Fica a dica aí pro pessoal da Disney. E olha só, hein? Porque a Disney tem o tamanho exato do sapato da Cinderela. Seguindo a numeração dos Estados Unidos, os sapatos da princesa são do tamanho 4,5 que aqui no Brasil seria o equivalente ao número 33. Um pé bem pequeno, mas com uma história gigantesca, né? Se parar pra procurar nos filmes, vamos encontrar muitas outras curiosidades que não falei aqui nesse vídeo. Então, já diz aqui nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos com curiosidades assim. Aproveita e já diz qual foi a curiosidade dessa lista que mais te surpreendeu, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!